Com o reforço das fiscalizações após fuga de presos na região de fronteira, a Polícia Militar de Humorama realizou diversas abordagens a ônibus de linha interestadual. Em uma destas abordagens, na região de Porto Camargo, 14 quilos de maconha foram localizados. O entorpecente estava em uma mala, identificada pelos policiais no coletivo que fazia linha de dourados a Curitiba. Bom, após a fuga em massa de presos lá do Paraguai, foi uma hora do ministro Sérgio Moro que seja intensificada essa região de fronteira na questão do patrulhamento. Então várias equipes do Paraná inteiro estão mobilizadas aqui na região de fronteira e na área do nosso batalhão não é diferente. Estão sendo feitas várias abordagens a ônibus de linha e numa destas abordagens lá em Caraíma, no ônibus de linha dourados a Curitiba, foi encontrado pela equipe rotando do 25º Batalhão, dentro da bolsa de uma passageira ali, a quantia de 14 quilos de maconha. Foi dado volta de prisão a ela e encaminhada a delegacia de Caraíma para a prisão em flagrante pelo tráfico de drogas. A Operação Esforço Integrado seguiu até o último domingo. Além da apreensão da droga, a polícia ainda conseguiu cumprir mandados de prisão. A Operação Esforço Integrado